A Demac já está há mais de 12 anos no mercado, é especialista em consertos, instalação de vidro elétrico. O Claudemir, que é o proprietário, vamos falar para quem tem carro antigo, Opala, Chevette, dá para adaptar também, né Claudemir? Isso, positivo. Hoje a Demac você vai encontrar os melhores profissionais hoje em recuperação e adaptação no sistema elétrico de vidro hoje. E qualquer carro que você tiver antigo, a gente consegue hoje transformar a própria máquina do cliente, que é manual, para o elétrico. Olha só que bacana, então dá para você colocar o sistema elétrico. Bom, insufilme, insufilme, eu estou vendo ali a propaganda, a partir de R$ 80,00, é isso? A partir de R$ 80,00 hoje você já consegue colocar um insufilme profissional no seu carro hoje com a gente aí. Olha só que bacana, é muito rápido, hein? E para fechar, você que está sempre sonhando em colocar teto solar no seu carro, o Claudemir também é especialista, tem know-how no assunto, hein? Isso, positivo. Se você tem vontade hoje de ter um teto solar no seu carro hoje, há possibilidade hoje, talvez no mesmo dia hoje, a gente já consegue instalar o seu teto solar no seu carro hoje. Olha só que bacana, o kit é especial, tá certo? Vem conhecer, vem conferir. A Demarque é muito fácil de você chegar, ficar em frente ao João do Pulo, né? Aqui é a Avenida Perseu, 275 Jardim Satélite, é aberto de segunda a sábado, até que horário? Das oito e meia às dezoito horas. Temos também agora outras lojas também em Taubaté e Aparecida também, atendendo nos mesmos horários. Telefone? Telefone para contato hoje é 3027-6936-3302-4770. Essa é a Demarque, especializada em vítulos elétricos, insufilme também, teto solar, hein? Tô convidando você, vem pra cá.